Na atender com algum ponto que toc a sacudir nós, e eu quero que sacudir o país aqui durante e ultimo 2 semanas aqui e aceita acidente de tráfico com morto. Em menos que 2 semanas de tempo, Aruba conhece 4 mortos de tráfico. A ave, nossa ordem sacudir com o acidente de avemainta, a tua vida de muita. Vida de bebê. Em nome do Partido Democrático, eu quero expressar nos... Dolor, nos condolência, nos sentidos, pensa-me. Nostra deseatura familiar, força, e que Deus Tata Todo-Poderoso, e que Deus Tata Todo-Poderoso, que Deus Tata Todo-Poderoso, por passar o momento, na aqui e por permitir isso, que está brinando para a vida, para a saúde. que Deus Tata Todo-Poderoso, para a saúde. Que Deus Tata Todo-Poderoso, para a saúde. E que Deus Tata Todo-Poderoso, para a saúde. 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 grandíssimo de acidentes não de auto, nós tínhamos um avaragem de quase 60 acidentes de auto para dia. Simão passando, nós já tínhamos morto de motociclista de 19 anos. A gente tem mesmo um caminho, e já tínhamos outro morto. Quero pedir a todos, chofer. Por favor. Seja responsável. Ora, bota atrás de isso. Se bota bebe, liga um outro, corre outro pago. Seja responsável e não se envergüenza. Ni contra bom mês, boa família, ou família de outro. Segundo a visão do Partido Redemocrático, um país de maneira aruba é candidato de auto com o acordo e o transporte público mais ter melhoração. Para o democrático, um transporte público gratis para estudiantes, pessoas, de recursos limita, de maneira de entrada, a minimum loan, pensionado não, pessoas que estão limitadas fisicamente de uma ou outra forma.